Bom dia, Pedro! Bom dia! Vamos lá, pessoal! Deu o nosso horário. Bom dia, Matheus, chegando! Olha só, pra gente iniciar a aula, na segunda-feira nós tivemos uma conversa, a tia falou, conversou, combinou com vocês em relação ao uso das câmeras durante a aula, então, a partir de hoje, vocês deverão, agora, já deu o horário, todos acionarem as câmeras de vocês, tá? Tio Osana também teve uma conversa com vocês ontem, tio Léo já passou na sala agora, avisando que todos devem acionar a câmera. E o aluno, que não fizer isso, ele falou que é pra comunicar à escola, que a escola vai tomar as medidas, né? Que precisam ser tomadas, ok? Então, vamos lá, João Vitor, Vinícius, Murilo, Pedro, Matheus. Vamos acionar a câmera pra gente iniciar a aula. Calma aí, Fê, já tô pegando o livro aqui. E a câmera da minha webcam tá bem ruim, não liga, tá? Mas dá pra me ver. Não tem problema. Ótimo, Vinícius, show! Muito bom, muito bom, João. Vamos, Murilo. Ó, ia permanecer durante toda a aula com a câmera ligada. Pedro, ai, que saudade, gente. Vocês não imaginam a saudade que a tia tava de ver vocês. Lara. Ah, agora sim. Ana. Vão, Matheus. Foi pegar o livro, né? Show! Gente, eu preciso aparecer aqui pra falar também. Gente, vocês tão muito grandes, gente. Tio Léo. Olha só. Chega aqui, Tio Osano, pra você ver esse povo. Olha só. Tá aí, ó. Bom dia, gente. Ó, assim que é bacana, hein? Tio Léo. Coisa linda. Como esses meninos cresceram, gente. Olha, tô tão feliz. Matheus, vamos vestir uma camisa, Matheus. Tá muito frio, Matheus. Vamos lá, Matheus. Vestir uma camisa aí. A gente tá vendo que você tá musculoso. Ô, Matheus. É, pegou o caderno e esqueceu a camisa, Matheus? Vamos lá, Matheus. Isso. Gente, amanhã eu quero... Amanhã, amanhã é quinta, né? Todo mundo assina a minha aula amanhã, hein, galera? Parabéns. Abre, Tio Osana, que eu nem vou dar minha aula. Eu vou ficar só matando a saudade desses rostinhos lindos. Pedro, depois eu te respondo, viu? Eu vi sua mensagem até noite. Já, já eu te respondo. Tá bom, Pedro? Então, vamos lá, galera e gente. Tchau, gente. Boa aula. Tchau, até mais. Faz até um print aí, né? Ó, acionados durante toda a aula, ok? Vamos lá. Pedro Vissosi, bom dia. Acionar. Isso, jóia. Muito bom. Olha só, pessoal. A tia pediu que vocês fizessem, né, pra aula de hoje, uma revisão ali sobre os polígonos, o que é linha poligonal, o que é um polígono convexo, não convexo, que a gente tá fazendo a revisão, né, dos elementos dos polígonos, né, das características que o polígono tem, pra que a gente aprofunde aí o estudo dentro dos polígonos. Nós vamos aprofundar o estudo, nós vamos trabalhar diagonais, as medidas de ângulos internos e externos, né? Por isso que essa primeira parte a gente trabalhou como revisão. Então, diante do estudo que vocês fizeram ali com o livro didático de vocês mesmo, a tia preparou um slide resumindo ali, né, trazendo de forma mais resumida algumas características importantes que nós vamos estudar. Então, a tia vai iniciar a aula de hoje com esse slide, tá? Depois a gente vai lá pro livro didático pra trabalhar alguns exemplos pra ajudar vocês a desenvolverem as atividades. Certo? A tia vai compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Demorando um pouquinho. Joia! Vamos colocar no modo apresentação. Então, ó, algumas observações. Hoje o foco da nossa aula é trabalhar sobre as diagonais de um polígono, tá? Mas antes disso a gente vai rever algumas coisinhas sobre os polígonoos. Então, aqui o que que nós usamos, né? Quando nós consideramos dois critérios, né? Um polígono que é convexo e um polígono que não é convexo. Olha só. Quando a gente tem um polígono que é convexo, qualquer posição que a gente trace uma reta nesse polígono, ele vai cortar o polígono em dois pontos e ela vai ficar totalmente... Ó, tá vendo? Que essa parte aqui, ó, ela cortou os dois lados do polígono e ela tá totalmente inscrita dentro do polígono. Já nesse polígono convexo aqui, por exemplo, quando eu pego uma perninha da estrela e vou passar essa reta aqui, ó, com o outro lado, o que que aconteceu? Em determinado ponto, a nossa reta ficou localizada fora do polígono. Então, ele é considerado que ele é um polígono não convexo. Convexo e não convexo. Nós estudamos no sexto, no sétimo ano, isso aí, né? Mas é uma característica importante a gente tá revisando. Polígonos regulares e polígonos irregulares. Nós também conhecemos. O que que são os polígonos que são regulares? Lados e ângulos de mesma medida. Todos os lados são iguais, todos os ângulos internos à mesma medida, todos os ângulos externos à mesma medida. Isso é considerado um polígono regular. Já o polígono que é irregular, ou algumas literaturas vão trazer como polígono não regular, são aqueles que têm lados e ângulos diferentes. Então, nós temos esses dois tipos de polígono. Agora, que foco na nossa aula de hoje, o que que é uma diagonal? Então, nós consideramos diagonal quando a gente trabalha, a gente traça uma reta e essa reta liga um vértice a outro vértice. De que forma? Ele não pode formar os lados da figura. Então, por exemplo, aqui define que vai ligar, aqui eu tenho um vértice, o vértice vizinho dele, quando eu ligo, eu vou formar o quê? O lado da figura. Então, eu vou ligar o lado oposto, que está, o vértice que está à frente. Então, eu consegui traçar uma diagonal. Ó, desse ponto, desse vértice, para esse, nós formamos o lado. Então, e aqui também nós formamos o lado. Então, a única ligação que eu posso fazer é desse vértice aqui com esse aqui. Dentro do quadrilátero, no nosso exemplo aqui, nós temos o quadrado. Tem a possibilidade da gente traçar outra diagonal? Não desse vértice. Esse vértice aqui, nós vimos que a única possibilidade de se formar uma diagonal, nós já fizemos. Tem a possibilidade de a gente traçar outra diagonal no quadrilátero oitavo ano? Não precisa ficar com vergonha, não. É, fazer a mesma coisa... Fazer a mesma coisa... Aqui, né? Desse lado? Sim. Então, ó, nós vamos traçar a outra diagonal aqui. Bom dia, Laísa. A tia vai pedir para que você acione a sua câmera, tá? Fazer um... Bom dia, tá bom. Só um minutinho, só. Então, ó... Opa! Deixa a tia voltar. Então, aqui, dentro desse quadrilátero, nós temos a possibilidade de traçar ainda mais uma diagonal, que é ligando esses dois vértices aqui. Agora, desse vértice, só vai partir uma diagonal. Quando nós... Nós temos o quadrilátero. Agora, nós vamos analisar o pentágono. São só exemplos, pessoal. A gente sabe que a gente tem inúmeras figuras geométricas. Pentágono, hexágono, mais o quê? Octógono, eneágono, decágono, dolecágono. Várias figuras. A tia pediu para que vocês revisassem isso também. Tem uma cabelinha, inclusive, ali na página 38 do livro de vocês. Então, observem só. Nós estamos falando aqui da diagonal a partir de um único vértice. Então, ó... De um vértice do quadrilátero vai partir uma diagonal. Aumentamos um lado no nosso polígono. Nós vamos ter aqui o quê? O pentágono. O que aconteceu com o número de vértices, de diagonais, de um vértice? Ele pode ser ligado a quantos vértices, pessoal? Dois. 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 Então, o pentágono... Ó, se eu ligar aqui, eu posso ligar com esse? Daqui, aqui? Não. Posso? Hã? Esse vértice, ligar esse? Não. 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 Nem desse aqui pra esse aqui. Por que que eu não posso ligar? Ajudem a tia. Por que que a gente não pode ligar aqui, ó? Por que, Matheus? Por que que eu não posso ligar esse vértice a esse? E nem esse a esse? Seis, é um vértice. Gente, eu acabei de falar aqui, ó. Se eu ligar esse vértice com esse, eu vou formar uma diagonal? Não. 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 Eu estou formando o quê? Quando eu ligo aqui, eu formo o lado. Então, a diagonal, ela não pode ser considerada. A gente descarta aqui, ó. A ligação que forma os lados. Então, desse vértice, nós partimos com duas diagonais. Agora, o hexágono. O que que aconteceu no nosso hexágono? A partir de um vértice, quantas diagonais eu formei? Três. 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 Eu descartei os dois vértices do lado. Eu consegui fazer a ligação com os outros. Três. Então, ó. Vamos lá. O quadrilátero tem uma diagonal em cada vértice. O heptágono. Aqui a tia, a tia botou aqui, ó. O heptágono quatro. Na sequência, né? O hexágono. Ó. O pentágono tem dois. O hexágono tem três. O heptágono, que é a figura de sete lados, vai ter quanto? Quatro. Então, ó. Se eu aumento um lado, o que que está acontecendo com a diagonal de cada vértice? Aumentei um lado da figura, eu consigo aumentar uma diagonal de cada figura. E assim sucessivamente. Então, ó. Nós estamos falando aqui de cada vértice. A gente consegue ligar cada vértice ao que está ao lado oposto. Nas laterais, não, porque está formando o lado. Agora, olha aqui. Quando nós temos o quadrilátero, todas as diagonais possíveis de um quadrilátero, todas as diagonais possíveis de um heptágono e todas as diagonais possíveis de um decágono. Então, ó. De cada vértice eu posso ligar. Vamos supor, esse primeiro vértice aqui, ó. Eu liguei com todos os vértices que estão à sua frente. Então, ó. Um, dois, três, quatro ligações. Partir para o outro. Um, dois, três, quatro. Aqui. Um, dois, três, quatro. Quando eu chego aqui, essas vértices já foram traçadas, porque já partiram daqui, já partiram daqui. Certo? Só vai faltar uma que está aqui. Então, a gente vai completando ali as diagonais dessa forma. Lembrando que a gente só pode ligar a diagonal com o vértice que está oposto. Não podemos ligar a diagonal com o vértice que está ao lado. Porque se estiver ao lado, está formando o quê? Um lado do polígono e não uma diagonal. Entenderam o conceito de diagonal? Pessoal? Sim. Sim? Entenderam o conceito? Alguma dúvida ao oitavo ano? Não. Não. Para mim, não. Não? Tudo certo? Não. Sim. Não? Não está certo? Certo. Tudo certo. Então, vamos continuar. Tia, então, a gente consegue determinar. Por exemplo, um quadrilátero tem uma diagonal de cada vértice ao todo. Aqui, nós estamos trabalhando no slide anterior. Nós trabalhamos as diagonais de cada vértice. Então, são coisas diferentes. Aqui, é de cada vértice. Aqui, são as vértices, são as diagonais totais do polígono. aqui, as diagonais partindo de um vértice. Aqui, diagonais, tá? Total de um polígono. Certo? Ah, tia, então, se você passar pra gente uma figura que tenha 20 lados, eu vou ter que desenhar uma figura com 20 lados, traçar todas as diagonais e contar como isso faz, será que é desse jeito que nós vamos fazer? Hã? Pra determinar as diagonais de um polígono de 20 lados? Hã? Acho que não. Acho que não, né? A matemática, ela dá ali alternativas pra que a gente consiga fazer isso sem ter ali, né, esse trabalho todo, né? Então, nós vimos que existe uma relação. Por exemplo, qual é a primeira relação que nós vimos aqui? Nas diagonais a partir de um único vértice. Qual é a relação que nós vimos? A cada lado aumentado aumenta uma diagonal em cada vértice. Não existe essa relação? Sim. 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 Então, nós vamos ver aqui, ó. E aí, se existe a relação pra cada vértice, vai existir uma relação para o total de diagonais de um polígono também, tá? Então, tá aqui. A tia fez até uma tabelinha pra vocês. A relação entre o número de lados e o total de diagonais de um polígono. Olha o que que nós acabamos de concluir ali com as figuras ilustradas. Que o vértice, ele não pode ser ligado aos seus vértices consecutivos, ou seja, ao vértice que está ao seu lado. ele não pode ser ligado, porque ali ele vai formar o próprio lado. Certo? Então, se eu estou trabalhando com um vértice e eu não posso... Vocês estão vendo a tia? Sim. Sim. Então, olha só, se eu estou trabalhando, ligando as diagonais de um vértice, estou trabalhando com um vértice e eu não posso ligar ele aos seus dois vértices que estão ao lado, então nós vamos eliminar ali três vértices de uma figura na hora do cálculo. Então, sempre que nós formos trabalhar as diagonais de um vértice, nós vamos diminuir do número de lados três, como se fosse três vértices. vamos aplicar, olha, o quadrilátero nós vimos que de cada diagonal parte quantos vértices? Um, né? A gente elimina o que a gente está trabalhando e as duas laterais. De cinco lados, se a gente tirar três, que é o próprio vértice e os dois lados, ficam dois, seis, tira três, três, N aqui para a gente vai simbolizar o que? Uma quantidade indeterminada de lados, ou seja, para qualquer polígono a gente vai observar quantos lados tem. Por exemplo, o polígono que a tia falou de vinte lados, quantas diagonais vão partir de cada vértice? Tenho vinte lados, quantas diagonais eu consigo traçar? Quarenta? Não. Como que o número de diagonais vai ser maior que o número de lados? Se a gente tem que eliminar três. Olha, eu tenho vinte lados, vinte lados, quantas diagonais eu vou conseguir trabalhar em um vértice? em cada vértice desse polígono? Me ajuda, Oitavo ano. Dezesseis. Dezessete, né? Muito bem. Vinte menos três, dezessete. vértice. Tá? Então, para determinar as diagonais que partem de cada vértice, tá? De um polígono, a gente pega a quantidade de lados e diminui três vértices. vértice. Então, nós vamos formar ali a quantidade de diagonais de cada vértice. Dúvidas? Matheus, entendeu? Pedro, Vissosa, Bianca, Ana. Então, vamos lá, mais um, hein? E se eu tiver um polígono de dezoito lados, quantas diagonais eu vou conseguir? quinze. Muito bem, quinze. Quinze diagonais de cada vértice. Ah, tia, tá, tudo bem, agora nós já entendemos, né? E quando eu tiver que calcular todas as diagonais de um polígono, como que nós vamos fazer? Tá aqui, a tia fez, desenhou aqui uma ilustração, ó, de um polígono, ó, de um vértice, eu consegui, ó, vértice B, eu descarto os dois lados, então, estão aqui os três vértices que eu não vou utilizar. Eu vou ligá-lo, né, com os outros vértices do polígono, estão aqui. Certo? Então, para o número de diagonais de um vértice, é só a gente eliminar três unidades. Agora, para a quantidade total, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de lados do polígono e vou multiplicar pela quantidade de diagonais que o polígono vai ter. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou dividir por dois. Ah, tia, mas por que que você tá dividindo por dois? Porque, olha só, essa ligação de B até 1, quando eu for ligar o vértice 1, eu vou ver que essa diagonal, ela é a mesma. Então, quando a gente chegar na metade das diagonais do polígono, a gente vai observar que a diagonal, por exemplo, que liga um vértice, o vértice B ao vértice 1, é a mesma que liga o vértice 1 ao vértice B. Por isso que a gente faz essa divisão por dois aqui. Então, vocês vão fazer um cálculo pra tia. Olha só, vocês falaram que o polígono de 18 lados, ele vai ter 15 diagonais, 15 diagonais em cada vértice. Vocês vão calcular pra mim agora quantos, quantas diagonais ela vai ter no total. Qual vai ser o total de diagonais de um polígono de 18 lados? Como que vocês vão fazer? N significa o que, pessoal? O que a tia acabou de falar? Vértice. Não. É, na verdade, o vértice é a mesma quantidade de lados de vértices de ângulo. O polígono tem, né? Geralmente, o N é usado pra identificar, né? a leitura dele é pra lado, mas é a quantidade de vértice correto, que vai coincidir, né? Se o polígono tem 10 lados, ele vai ter 10 vértices, certo? Então, N é a quantidade de lados, a tia determinou, 18 lados o polígono tem. Quantas diagonais no total esse polígono vai ter? Hoje, a minha conta deu 270. 200 e 70? Olha só. Como que você fez? Isso. O seu áudio tá travando um pouquinho, Lara? Você pode falar? Eu multipliquei. Multiplicou. É que a minha intervista tá meio ruim. Tá. Mas eu multipliquei 15 vezes 18, já que tem 15 vértices. 15 vezes 18. Você achou 270. Mas aí, Lara, primeira parte correta. Agora, o que nós vamos fazer? Olha o que a tia falou. Que quando eu pego o vértice B com o vértice 1, eu pego um com o B, ele é o mesmo vértice. Então, isso começa a acontecer quando a gente traça, por exemplo, se o polígono tem 18 lados, eu tracei 9 diagonais em 9 vértices, quando eu começar ao décimo, décimo primeiro, a gente já vai ter ligações que já foram feitas. Então, eu faço essa divisão por quanto? Por 2. Por quê? Tanto faz de B para 1 como de 1 para B, a diagonal é a mesma. Então, essa ligação que vai, B1 e 1B é a mesma. Então, a gente divide por 2. A gente não considera que duas diagonais ela é uma só que vem tanto de B para 1 como de 1 para B. Entenderam? Então, quanto que dá ali, Lara? Mandou 135. Ótimo! Quem mais encontrou? Bianca encontrou? Fez, também? Sim. Ana? Tia, meu também deu 135. De quem? Deixa eu te ver. Entenderam? Luna, cadê você? Certo, galerinha? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Então, tia, é possível calcular o número de diagonais, é possível calcular o número de lados que nós temos, tá? Então, nós temos várias possibilidades aí que é possível determinar através dessa fórmula. uma mensagemzinha. Uma mensagenzinha para vocês, quem vai ler? Leana? 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 possa aparecer. Jamais desista antes de tentar. Tá? Então, tá ali, ó. Como que eu vou saber se é difícil realmente, se é impossível, ou como é se a gente não tenta, não vai se esforçar. E aí, ó, um recado do coração que a tia tá vendo que oitavo ano tá fraco no diz que a tia Flávia, hein? Se estão com dificuldade, dúvidas, diz que a tia Flávia, que a tia Flávia tá aqui pra ajudar vocês no que for preciso. Certo? Dúvidas? Já acabou a nossa aula. A tia queria fazer uma tarefa junto com vocês. Olha só, pessoal, então, último recadinho. Alguns alunos, a tia fez a conferência das atividades avaliativas do trimestre, não enviou no prazo determinado, tá? Então, nós, a tia tia Flávia pediu que a escola estivesse enviando pra vocês o comunicado, falando dessas atividades que estão pendentes, tá? Até segunda-feira a tia vai receber. Quem entregou a atividade na data correta vai ter, né, a pontuação da atividade. Quem tá entregando em atraso não vai perder a nota total. A tia vai descontar aí um pouquinho a questão da entrega em dia, que não foi feita em dia. E aí, a tia vai pedir que vocês, pediu já, né, que vocês façam as atividades da página 44 e 45, tá? Ela tá no planejamento da aula de hoje, que é trabalhar esse cálculo que a tia acabou de fazer com vocês, tá? Vocês vão fazer esses cálculos e vão enviar pra tia Flávia assim que vocês terminarem. A tarefa é pra aula de hoje e de amanhã. Finalizaram a página 44 e 45 do livro didático, que é sobre o assunto que nós acabamos de estudar, vocês vão enviar, porque é a última avaliação que a tia vai fazer de nota de atividades diversas do segundo trimestre. Combinado? Ó, a tia Flávia amou rever vocês, estava morrendo de saudade. Segunda-feira a gente se encontra de novo. Qualquer dúvida em relação às tarefas que ficaram pra trás, a essas tarefas que vocês precisam entregar, é só mandar uma mensagenzinha que a tia vai ajudar vocês. Tá bom? Ó, beijos. Uai, gente, eu não tô, eu tô falando e não tô aparecendo pra vocês. Meu celular tá acabando a bateria, ó. Beijos, 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 fiquem com Deus, tá? Boas atividades e a tia tá aqui, diz que tia Flávia em qualquer dúvida. Tchau, tchau, galera! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, Tchau,